Música Sebastião da Silva Fazendo tudo aí com o Sebastião da Silva Ele é do Rio Grande do Norte Bebeu água do Ceará, não foi mais embora Chegou no Vale do Jaguarim, ficou em limoeiro Bom pra nós Zé Cardoso Assunto das cestilhas para Zé Cardoso e Sebastião da Silva Atenção comissão de julgadora Senhores poetas e nosso público em geral Que tá maravilhoso O que eu não esqueço O que não esqueço O que não esqueço Cinco minutos Em julgamento Zé Cardoso e Sebastião da Silva Vamos aplaudir, gente Eu não esqueço de nada Tudo está na lembrança Meus brinquedos infantis Meus castelos de esperança Ilusões fantasiados do meu tempo de criança Eu levarei na lembrança Meu princípio até o fim Da primeira comunhão Aquela roupa de brim Tiraram da minha mala Ela mais ficou dentro de mim Não esqueço nada Enfim Do meu antigo ambiente O cuscuz de milho novo Batata com café quente E o bolo pé de moleque Que mãe fazia pra gente Eu lembro diariamente Da minha vaca de osso Que um cachorro encontrou Rueu até dar no grosso Eu perdi o meu brinquedo Mas ele fez seu almoço Eu lembro o rio e o poço Pescaria e vaquejada Teixe, novena, leilhão E o forró na latada É uma prova em contexto Que eu não esqueci de nada Da minha rede mijada Nunca esqueci um segundo Que eu só dormi emborcado Pra poder cheirar o fundo Que eu não dava a minha rede Na melhor cama do mundo Eu lembro a todo segundo Lições da professorinha E minha camisa de seda Branca, bem fofa e fininha Não era roupa ou máscara Mas era melhor que eu tinha Daquela namoradina Na foto já levou fim Aquele oferecimento Nas costas dizendo assim Que é pra quando alguém olhar Você se lembrar de mim Também lembro até o fim Minha professora bela Que eu achava ela bonita Eu era louco por ela Em vez de eu olhar pra os livros Olhava pras pernas dela Da comida na panela Quando era resumida Pra ninguém ficar sem nada Por mãe era dividida Eita mão abençoada Pra saber partir comida Não esqueço mãe querida E as rezas que ela ensinava E depois dela ensinar Ela sempre me falava Se eu dormisse sem rezar O papar figo pegava E o jumento que eu andava Magro, lerdo e sonolento Deixando o pelo no fundo Do meu calção fedorento Que há dois bichos pra dar certo Menino ruim e jumento Eu não esqueço o momento De uma sertaneja bela E pra não morrer de saudade Resolvi casar com ela E já nasceram sempre filhos Da minha união com ela Eu acho a vida tão bela Por tudo que o tempo fez Eu não esqueço uma vírgula E canto dizendo a vocês Quem lembra das coisas boas Vive o passado outra vez Lembro que fui camponês Vivi sofrendo ardentia Porém não pagava água Telefone e energia Era o tempo que eu fui feliz E não sabia Queria voltar pra o dia Pra terra onde a gente nasce Dizer chorando Sentado Pranto Banhando a faz Ah se a velhice fugisse E a minha infância Eu voltar Vamos aplaudir Sebastião da Silva e Zé Cardoso As cestilhas do Festival do Teatro de Aneca Na sua segunda noite Vamos para o mote em sete Para Zé Cardoso e Sebastião da Silva Mote em sete Atenção comissão julgadora Senhores poetas Nosso público em geral A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Cinco minutos Em julgamento Zé Cardoso e Sebastião da Silva Vamos aplaudir minha gente A chuceira forte Fraca de sertanejo Serrana Casar com quem bebe cana Vive cheio de ressaca Chega em casa Puxa a faca Rasga a cama Travesseiro Ela corre Pra o terreiro E vai o vagabundo atrás A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Quem casa com beberrão Lamenta, chora e reclama Ele roncando na cama Empurra pobre pro chão Bebe cana no balcão Gasta todo o seu dinheiro Chega em casa com o cheiro Do cuspe do satanás A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Pois é triste a companhia Com quem bebe cana assim Só vive num boutique Em briga de noite e de dia Deixa a panela vazia Sem comida, sem tempero Troca o pujão por dinheiro E deixa a coitada sem gás A mulher sofre demais E se casar com cachaceiro O cachaceiro é assim Que anda de cara nua Bebe cana pela rua Com lote de caba ruim Calha pelo botiquim Depois vai para o buleiro Perde a chapa no banheiro E depois sai chorando atrás A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Sua vida não tem brilhos Que quando ele cai na cama Briga quando ela lhe chama Causando grandes persílios É melhor pegar seus filhos Do primeiro ao derradeiro Trazendo roupa e coelho E voltar para a casa dos pais Que a mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Quem passar esse tormento De casar com beberrão Mesmo na religião Mas perdeu o casamento Não valeu o sacramento Desde o momento primeiro Padrinho perde o dinheiro E ele esquece o que faz A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Não vai ter pai no seu lar Só vive de confusão Ele de faca na mão Gritando eu quero brigar Mas quer ver ele amansar Você chega no terreiro Tenha calma companheiro Lá vem dois policiais A mulher sofre demais E casando com cachaceiro Quem bebe cachaça Que chega em casa melado É o tipo infederado Não faz o que a mulher quer Não se encosta na mulher Não abraça Não dá cheiro Só faz urinar no coelho E nem pra amor presta mais A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Todo cachaceiro é ruim A família treme e chora Deixa a casa onde mora Se mete no botiquim Bebe cana Toma gin De limão Volta com cheiro No bolso não tem dinheiro Dois, três, nem cinco reais A mulher sofre demais E se casar com cachaceiro Ao cabra que bebe cana Eu quero dizer agora Trate da sua senhora Todo dia da semana Nunca mais seja sacana Deixe de ser trapaceiro Ou tome outro roteiro E deixe essa mulher em paz A mulher sofre demais Se casar com cachaceiro Não tô pra aconselhar Mas digo a quem quer ouvir Quem tiver a me assistir Também pode analisar Moça que queira casar Não vá atrás de dinheiro De filho, de fazendeiro Sabe a escolher o rapaz A mulher sofre demais E se casar com cachaceiro Beleza, vamos aplaudir Zé Cardoso E Sebastião da Silva Na sua segunda Apresentação aí na sua segunda modalidade Vamos para a terceira Atenção, comissão jogadora Senhores poetas Nosso público em geral A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia Cinco minutos Em julgamento Zé Cardoso E Sebastião da Silva Vamos aplaudir, pessoal A viola tem ritmos e compassos Que me deixa bastante satisfeito De bruxada por cima do meu peito Passa a noite gemendo nos meus braços Onde existem tristezas e fracassos Ela leva sorriso e alegria E sem essa viola eu não teria essa grande riqueza cultural A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola pra mim é grande amiga Companheira fiel na minha vida Ela apanha de mim Mas não revida De amarro de corda Ela nem liga Sua boca não come Nem mastiga O seu braço ao meu Faz companhia Pega a renda que dá aí na cantoria Me entrega e não quer nenhum real A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola tem sido para mim O que foi pra Fonseca e Zé Pereira O que foi para o Cego, Mangabeira Aderalde, Siqueira e Amorim O que foi para a Ju aqui sem fim Pra João, Libera, Aline e Ventania O que foi para a Júlio, Serrania Otacílio Batista e Norival A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia Com a minha viola eu tenho fé Qualquer dia na vida eu me liberto A enxada pra mim nunca deu certo A tupi nem a marca jacaré Quando errava acertava no meu pé Quando o sangue jorrava o pé doía Pai brigava comigo, mãe dizia O melhor é lavar com água e sal E a viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola me deu a mente idônea Pra cantar com inteiro o gabarito Todas as grandes pirâmides do Egito As florestas e rios da Amazônia O famoso jardim da Babilônia E o histórico farol de Alexandria De Luís de Camões a poesia Bem te vi José Mota e Lorival E a viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola da prova que me ama Não exige perfume pra usar Roupa boa, calçado pra calçar Nem lençol, cobertor, rede, nem cama Me acompanha na hora do programa Nos momentos da minha boemia Vai pra festa também, pra cantoria E não reclama se o tempo lhe faz mal A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola que trouxe a fortaleza Faz da mina, panela ou caixa dois Com batata, feijão, carne, arroz Frango, peixe, café e sobremesa Sem inveja do luxo e da riqueza De quem troca o país por minxaria Não aceita propina e nem desvia O dinheiro em campanha eleitoral E a viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia A viola aos meus filhos é quem tem dado O sapato, a roupa e a escola E por isso é que eu beijo essa viola de iguais Ela, meu bem, muito obrigado Que me fez repentista, renomado Me levou a lugar que eu não conhecia Me fez arco do céu da cantoria Campeão de congresso e festival A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia Eu detesto perder o meu direito Quando falo em nome da razão A viola me dá mais proteção E com ela que eu vivo satisfeito Outra arma na mão eu não aceito Eu não conheço o que é artilharia O meu olho não é testa pontaria E o gatilho no dedo me faz mal A viola é a arma principal Com que ganho o meu pão de cada dia Beleza, vamos aplaudir gente Mais aplausos para Sebastião da Silva e Zé Cardoso Belíssima apresentação